E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar das especificações e informações do Samsung Galaxy S4 e 9505. A Samsung está lançando vários modelos do Samsung Galaxy S4. Está tendo um probleminha sobre algumas operadoras que não está aceitando. Em alguns países, vai ocorrer um problema do Galaxy S4 vir com um processador de 4 núcleos, não com 8 núcleos. Isso é um empecilho, isso não é uma coisa muito boa. Mas, de especialistas, o que eu li em alguns sites, as pessoas estavam dizendo que ele vai continuar tendo um bom desempenho. E o que esperam dele é que ele seja melhor que o Galaxy S3. Ou seja, o Galaxy S3 é um processador quad-core de 1.4 GHz. Se você botar um quad-core de 1.5 GHz, já vai suprir as necessidades? Você acha que isso é justo? Você acha que é certo metade do mundo receber um Exus, Otacore com 8 núcleos? Um super processador e outra parte receber um quad-core que não vai ser uma coisa inovadora? Você, em um lado do mundo, vai dizer que comprou o Galaxy S4 e vai ter uma reação diferente? Deixe nos comentários a sua opinião. Mas esse novo modelo, o i9500, que é o Galaxy S4 normal, tem também o i9505, que é esse que eu estou falando agora. Deixa eu falar para vocês. Ele tem um GSM de 850 a 1900, HSDPA de 850 a 2100. E ele tem aquela tecnologia LTE, que ainda está sendo aplicada no Brasil. Ele conta com o micro SIM, que é aquele que é cortado. Ele será anunciado em março, já foi. E será lançado em abril. Isso é no Brasil. 7.9mm, são especificações super parecidas mesmo com o do Galaxy S4. Ele tem 130 gramas, ele tem uma tela Super AMOLED, capacitiva, tóxico em 16 milhões de cores. Que é uma tela normal, praticamente, porque a Super AMOLED nós temos em aparelhos de até mil reais. Da própria Samsung, você pode achar. Ele tem uma resolução muito boa, que é Full HD. Que é uma resolução 1080p ou 1080 linhas, muitas pessoas chamam assim. E ele tem uma tela de 5 polegadas, com 441 pixels de densidade por polegada. É uma tela muito boa, que veio aí para derrubar ou competir com as telas retinas ou retinas. Não sei como muitas pessoas chamam da Apple, né. Ele tem aí o multi-touch, até 10 toques. Eu vi falando, eu nem levo muito em consideração, mas eu vou trazer a informação para vocês de 15 toques. Eu não vou usar os dedos do pé, mas não sei o que você quer, né. Temos o Atoque Whis, que é o padrão da Samsung nas telas de aparelhos que ela usa. Tanto no Android, somente no Android, porque no Windows tem outro tipo. É uma cara que ela dá, é o jeito que ela dá. Que é aquela tela de bloqueio. É a cara mesmo que a Samsung coloca nos seus aparelhos. Usa alerta. Temos vibração MP3 e WAV-Wrigtons. São coisas normais aí de alerta. Não vamos falar muito disso. Launchpeak, aquela entrada 3.5 para o fone de ouvido. Aquela entrada 3.5 é padrão mesmo. Não tem muita coisa. Micro SDG até 64GB. Vai ser disponibilizado em versão em 1632 64GB com 2GB de memória RAM. Ou seja, a memória RAM é aquela memória de autonomia do aparelho. Ele tem um GPRS, o EDGE. A velocidade de download dele é muito boa. É 42.2. No HSUPA. Ele tem 5.76. Ele tem o CAT 3, o LTE. E 50 Mbps. O L e 100 Mbps DL. Então, é uma velocidade de download muito boa. Se você não entendeu, deixa nos comentários que eu te explicarei. Porque é uma coisinha um pouco complicadinha de explicar. Ele tem o Wi-Fi Dual Band, o DLNA, o Wi-Fi Direct e o FWord Spot. Ele tem o Bluetooth 4.0. Terá o NFC, que é uma tecnologia rápida e fácil de troca de dados. Que pode ser utilizada aí no bilhete único. Ao invés de passarmos cartõezinhos, poderemos passar o nosso smartphone. Ele automaticamente enviará para o banco uma série de dados. E você receberá aí, altamente tirará de sua conta ou alguma outra coisa que o próprio governo do seu estado ou país implantará. Mas isso aí já está sendo usado em alguns cafés e locais bem chiques, que podemos dizer assim, no Brasil. Temos aí uma câmera primária de 3 megapixels com resolução de 4128x3096 pixels, autofocus e LED flash. Então, é uma tela muito boa. Uma coisa também é que nós podemos utilizar a câmera frontal e a câmera traseira primária ao mesmo tempo. Podemos tirar fotos e gravar também ao mesmo tempo. Então, é uma nova tecnologia muito boa que está sendo colocada nos Galaxy S4, que são os tops de linha. E eu vou fazer um vídeo também falando por que os aparelhos são tão caros, né? Por que temos aparelhos de 2 mil reais. Dá a explicação para vocês. O principal fato eu vou explicar no próximo vídeo. Se você quiser, você se inscreva e você vai estar aí vendo. Ele grava vídeos em Full HD, 30 flaps por segundo. Ele tem uma câmera de 2 megapixels também, que grava vídeos em Full HD. Ele tem um sistema operacional da Google Android, que é desenvolvido pela Google. E as outras marcas pagam a Google para utilizar esse sistema operacional. Ele conta com o mais avançado atualmente, falando de 31 de 3 de 2013. O 4.2.2, conhecido como Jelly Bean também. O mesmo nome do seu antecessor. Ele tem um processador... Aí, uma coisa que vem, né, galera? Os Galaxy S4... A inovação mesmo, que a Samsung só fala, só fala do processador de 8 núcleos. Mas não está falando que em alguns lugares ela não vai disponibilizar um processador de 8 núcleos. Aqui, no 9500, que talvez esse venha para o Brasil. Que é um quad-core de 1.9 GHz K300. Que vai passar do Adreno aí, do Galaxy S3. Temos o Adreno 320. Temos acelerômetro, giroscópio, proximidade, compasso, barômetro, temperatura, umidade e gestura. Não precisa disso pra nada. São coisas bem simplesíssimas. Se você quiser explicação, também, deixe nos comentários. SMS, MMS, meio, plus, meio, HTML e Adobe Flash. E o GPS... Temos aí o GPS... A GPS GLONASS, com o GPS russo de alta precisão. O emulador Java é disponibilizado em várias cores. Ele tem uma bateria de 2.600 mAh, que é uma bateria muito boa. E será disponibilizado, no mínimo, por um valor de 2.400 reais. É o Galaxy S4... O Galaxy S3, aliás, quando ele chegou, ele estava com 2.200. E nem por isso deixou de ser o celular mais vendido do mundo. Com mais de 35 milhões de cópias vendidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Deixem o seu joinha. Se não gostou do vídeo, me diga por quê. Se inscrevam no canal. Visite a página do Facebook e o Twitter. E é isso aí. Deixe sua dúvida e tchau.